Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 126 dividido por 9, quanto que dá? Antes da gente continuar, deixe aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo quando a gente lançar um novo vídeo. Galera, 126 é o dividendo e 9 é o divisor. Professor, eu preciso conhecer muito bem a tabuada do divisor para poder realizar a divisão. Então, vamos lá! 0 vezes 9 é 0, porque nem uma vez o 9. Uma vez 9 já dá 9, né? 2 vezes 9 dá 18, 3 vezes 9 é igual a 27, 4 vezes 9 dá 36, 5 vezes 9 dá 45, 6 vezes 9 dá 54, 7 vezes 9 dá 63, 8 vezes 9 dá 72, e 9 vezes 9 dá 81. Professor, já revisamos a tabuada do 9. Vamos começar a dividir. Vamos lá! Começamos olhando para este 1. Como 1 é menor que 9, não dá. Pega mais um algarismo, forma-se o número 12. Opa, professor, já dá para começar, porque 12 é maior do que 9. Muito bem! Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 12, sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é um 1. 1 vezes 9 dá 9, 2 vezes 9 dá 18, que passa de 12. Como não pode passar, a gente vai ficar com 1 no quociente. 1 vezes 9 é 9, escrevemos 9 abaixo do 12 assim, e realizamos uma subtração. Professor, não sei quanto é que dá 12 menos 9. Então, vamos contar. 9, falta quanto para chegar em 12? 9, 10, 11, 12. Faltam 3 para chegar em 12. Então, 12 menos 9 é 3, até porque 9 mais 3 é 12. Depois de uma subtração, nós baixamos o algarismo que vem em seguida. Esse algarismo é um 6. Forma-se que número, hein? Forma-se o número 36. Depois de baixar o algarismo, nós fazemos a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 9, dá um produto mais próximo de 36? Que número é esse? Que multiplicado por 9, dá um produto mais próximo de 36, sem passar? Pode até dar igual. Opa, professor, como pode até dar igual? Então, esse número é o 4. Realmente, 4 vezes 9 é igual a 36. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 9 é igual a 36. Escrevemos 36 abaixo desse 36 aqui e realizamos uma subtração. 36 menos 36 não vai sobrar nada, isto é, zero. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, acabou. Essa é uma divisão exata. Como assim, professor? Ora, se você tiver 126 para dividir em 9 partes iguais, cada parte tem um valor de 14. Por exemplo, se você tiver 126 reais para dividir igualmente para 9 pessoas, cada pessoa receberá 14 reais e não vai sobrar nada. Se você multiplicar 9 vezes 14, vai dar igual a 126, porque o resto foi zero, a divisão foi exata. Vamos verificar. 9 vezes 4 é 36, fica 6 e vai 3. 9 vezes 1 é 9, com mais 3. 10, 11, 12. Então, aqui nós vamos ficar com 12, a gente deixa o 2 e 1 do lado. Nossa, professor, 9 vezes 14 deu o mesmo 126. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso, foi uma divisão exata. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!